Aqui no município de Rolim de Moura, essa não é a primeira vez que acontece esse ato de vandalismo, que as pessoas colocam fogo nas pontes. Já aconteceu isso aqui várias vezes no município. Essa é mais uma ação de vandalismo, dessa vez aqui no bairro Olímpico, na Avenida Niterói. Essa é uma ponte de madeira que, de acordo com os vizinhos aqui, a ponte estava ainda em situação que dava para se usar, para transitar de um lado para o outro. Porém, quem colocou fogo aqui, os vizinhos, segundo eles, não sabem quem foi que colocou fogo na ponte. E o porquê foi ateado fogo aqui também. Nós procuramos os vizinhos aqui para falar sobre o assunto, para relatar realmente a situação que se encontrava a ponte. Porém, nenhum deles se prontificou a gravar com a gente, até mesmo por medo de se, depois de ficarem recebendo ameaças, de acordo com eles, preferem ficar calados. Porém, agora, a reclamação, a reivindicação é que a Secretaria de Obras não só deixe isolado aqui essa ponte, mas que eles possam reconstruir essa ponte aqui, porque é o que dá acesso para quem mora nesse bairro aqui. Porém, esse ainda é um ponto de interrogação que fica, porque ninguém quis se pronunciar, ninguém quis dizer realmente o que aconteceu, quem foi que colocou fogo, o porquê foi colocado fogo na ponte aqui, se ainda dava para se usar a ponte aqui para a travessia. A gente agora vai procurar a Secretaria de Obras para saber quem vai, quando eles vão recuperar essa ponte aqui. Esse também é um pedido dos moradores aqui. Essa é a situação que ficou a ponte depois que foi colocado fogo. A Secretaria de Obras veio por aqui, tentou apagar o fogo, porém, já tinha consumido parte das vigas aqui, das tábuas aqui, e agora está isolado de um lado ou de outro. Tem apenas um monte de terra, galhos de árvore, para isolar e evitar que alguém passe por aqui e acabe se acidentando. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genzen para o Jornalismo da SIC TV.